Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, dia 12 de março. Quero meditar com você, Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da Salvação Jesus está pedindo hoje algo muito difícil. Para a gente amar quem nos faz mal. Porque o que é um inimigo? É aquele que nos faz mal. Jesus está pedindo para eu fazer o bem a quem me fez o mal. Amai os vossos inimigos. Se vocês não fizerem isso, vocês não são cristãos. Porque cumprimentar gente boa é ser amigo de quem é teu amigo, isso até os pagãos fazem. Qual é o distintivo de um cristão segundo Jesus Cristo? O distintivo de que você é cristão é que você faz o bem até para quem te faz o mal. Então, se você quer ser cristão, você e eu, eu e você não podemos ter inimigos pessoais. Não. Claro, podemos até ter inimigos. E Jesus está pedindo para a gente amar os inimigos. Mas veja, se eu tenho algum inimigo, é porque ele é meu inimigo, mas eu não sou o seu inimigo. Talvez você me vê como inimigo. Então, nesse sentido, eu tenho inimigos. Aquela pessoa me vê como inimigo. Mas o importante é que eu, eu, Frei Gilson, não posso ter inimigos pessoais. Então, eu tenho que olhar para mim e falar, eu, Frei Gilson, não tenho inimigos. Então, isso significa o quê? Que como cristão, eu não tenho o direito de estar brigado com ninguém. Não tenho. Ah, eu tenho o direito de brigar com essa pessoa. Eu tenho o direito de ter ela como inimiga minha. Porque ela me fez o mal. Não. Como cristão, eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de fazer mal para ninguém. Porque ela me fez mal, eu tenho o direito de fazer mal. Não. Eu não tenho esse direito. Como cristão, eu não tenho o direito de guardar mágoas. Eu não tenho o direito de guardar rancor. Eu não tenho esse direito. Como cristão, eu tenho que seguir o que a Bíblia está me dizendo. Eu tenho que amar os meus inimigos. Eu e você só devemos ter um inimigo. Preste atenção nisso. Quem é o nosso inimigo? Isso é muito importante o que o Frei vai dizer. Eu e você só temos que ter um inimigo. E o único inimigo que você deve ter é o pecado que habita dentro de você. Olha que interessante. Então, não está fora de você. Então, a gente, às vezes, gosta de achar que nós estamos cercados de inimigos. Então, tem gente que vive nessa paranoia da vida. Eu estou cercado de inimigos. E aí, a pessoa vive combatendo os seus inimigos. Mas, eu quero que você entenda que você só tem um inimigo e o seu principal inimigo, ele está dentro de você mesmo. É o seu pecado. Portanto, o teu inimigo nunca será o pecador. Então, essa é a lógica que eu quero que você mude. Porque, às vezes, a gente tem muitos inimigos. Mas, os nossos inimigos são os pecadores. Ah, aquela pessoa falou mal de mim. Aquela pessoa me persegue. Aquela pessoa traiu... Fez o meu marido cair no pecado do adutério. Aquela pessoa... Ok. Só que o teu inimigo não são os pecadores. Talvez, tem muita gente te fazendo mal. Eu não estou desconsiderando isso. Talvez, tem gente que fala mal de você. Talvez, tem gente destruindo a tua família. Destruindo o teu emprego. Talvez, tem gente que está atazanando a sua vida. Talvez, sim, muita gente se levantou contra você. Mas, eles não são os seus inimigos. O teu verdadeiro inimigo é o teu pecado. Porque, veja... A esses pecadores, você não pode odiar. A esses pecadores, você não pode brigar. Agora, com o inimigo real que eu estou te falando, que é o teu pecado. Podemos até dizer que é Satanás. Mas, claro, que uma coisa é diferente da outra aqui. Eu estou falando que o seu principal inimigo é o seu pecado. É o seu pecado que habita dentro de você. Então, é estes seus inimigos. Com o pecado, nós devemos odiar, minha gente. Com o pecado, nós devemos lutar. O pecado é o meu verdadeiro inimigo. Então, veja... Quando você entender essa lógica, a sua vida muda. Ah, então, o meu verdadeiro inimigo é o meu pecado. É a ele que eu vou combater. É a ele que eu vou odiar. E aos pecadores, aos pecadores eu vou amar. Eu não vou amar o meu pecado. Entendeu? Então, este é o teu verdadeiro inimigo. Aquele que você odeia. Aquele que você luta. Aquele que você combate. Então, o único que você pode odiar, combater, lutar, é o teu pecado. Os pecadores, não. Jesus, ele ensinou e praticou. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Jesus teve quantos inimigos, minha gente? Muitos. Levaram a cruz. E o que ele fez? Perdoou as ofensas. Até os dias de hoje, Jesus perdoa as nossas ofensas. Você vai lá no confessionário, cheio de pecado. Jesus te perdoa. Você o ofendeu e ele continua te perdoando. O evangelho de hoje nos ensina que devemos amar e rezar por aqueles que nos fazem maus. Ele diz que esse é o distintivo dos filhos de Deus. Então, você está entendendo? Deus não quer que tenhamos inimigos pessoais. Deus não quer que nenhum pecador seja o nosso inimigo. Não, nem teu marido, nem teus filhos, nem teu vizinho, nem tua sogra. Nada, ninguém, nenhum ser humano, nenhum pecador deve ser teu inimigo. A estes você deve rezar e amar. Este é o preceito de Jesus. Agora você tem um inimigo. E este inimigo habita dentro de você. E aí a coisa é séria. É o seu pecado. A este você pode odiar. A este você pode brigar. Com este você pode combater. E este você não deve amar. Este você não deve amar. O pecado e aquele que é o autor e princípio de todo pecado, que é Satanás. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.